Olá Humanos, estou de volta com mais um vídeo extra de Desmond World 4. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a data, para que ela serve e onde conseguir mais. Para usar a data, temos que ir no Data Keeper, que fica aqui na área central. Ele fica bem aqui no cantinho. Então é só parar com ele aqui. E aqui vai ter duas opções de uso para a data. Aumentar os status do Desmond, ou aumentar os status dos Chips e das Power Medals. Vou começar falando sobre os status. Como vocês podem ver, aqui mostra os status, e do outro lado mostra a quantidade de data que eu gastaria para aumentar os status. Na minha opinião, não vale a pena aumentar os status, porque gasta muita data, e como vocês podem ver, só aumenta um de status, de todos eles. Eu não sei por que o valor da data é diferente. Até o HP e o MP, que consomem muito mais data do que os outros status, também aumentam só um. Então, para mim, não vale a pena. Só ia valer a pena se eu aumentasse 5 de cada status. E no caso do HP e do MP, deveria aumentar 50, pelo menos. Mas enfim, eu acho muito mais interessante usar a data nos Chips e nas Power Medals. Como vocês podem ver, eu gasto 2.400 de data, e aumentando, ganha mais 120 de status. Nas Power Medals, ganha 120 de força, e nos outros Chips, ganha 120 de cada status. Lembrando que só dá para aumentar os Chips que aumentam os status do Digimon, as Rons de resistência, e as Power Medals. Os outros não tem como aumentar. Esses outros aqui, como Assault Rhandra, Rhandra e Dreadran, esses não tem como aumentar. Então, eu vou aumentar aqui os que eu mais uso, que são os de Winsdown, por causa da magia Impact. Como vocês podem ver, agora aumentou o custo para 4.800. E se eu tentar usar aqui de novo, vai aumentar a mesma coisa, 120. Aumenta o custo, mas o aumento de status é o mesmo. O máximo que dá para aumentar, se eu não me engano, é até mais 480. Que somando com os 240 inicial, fica 720. Então vale bastante a pena usar. Deixa eu aumentar aqui. Tá bom. Vou guardar para aumentar depois. Agora eu vou mostrar para vocês o melhor lugar para pegar a data. Que é na quest Item Road. No modo Variart. A quest Item Road se inicia falando com esse Digelf aqui. E agora é só ir lá para o portal. Lembrando que diferente das outras quests, para acessar Item Road, temos que vir aqui no Machine Pit. Então vamos lá. Aqui é só seguir direto. Vamos vir por esse lado aqui. E é só subir aqui. Chegamos. Começou. Aqui eu vou tentar mostrar o melhor caminho para conseguir mais data em menos tempo. Então vamos lá. Aqui não precisa matar os Digimões. Pode ignorar. Só alguns Digimões que vamos ter que matar para abrir as portas. Mas a maioria dá para ignorar. Vamos continuar por aqui. Como vocês podem ver, eu pego as datas nas caixinhas. Pode vir 20 ou 100. Aqui é bom o Desmão com a Impact. Aqui eu vou passar do fogo. Pegar aqui. E voltar. Me fez dormir. Mas o Outra Mamãe me acordou rápido. Então vamos continuar por aqui. Aqui vamos seguir para a esquerda. É o caminho mais rápido. Vim aqui. Não veio nada. Vamos continuar seguindo. Agora vamos vir por aqui. Abraçar as daqui. Continuar por aqui. Não, aqui não tem nada. Eu confundi com o outro lugar. Deixa. Era para ter voltado logo. Já perdi um pouquinho de tempo ali. Mas enfim. Vamos continuar. O avião usou o Outra Mamãe daqui. Quebrar aqui. Desce aqui. Quebra aqui. Vamos seguir para cá. Apertar os botões para abrir a porta. É só seguir em linha reta. Que aí dá tempo de apertar os botões. Agora aqui. É aqui que tem que ir para esse lado. Para quebrar aqui. Não veio nada. Aquela caixa ali de baixo não vai dar para pegar. Agora é só voltar e continuar com a quest. Debrar aqui. E agora vamos para o segundo andar. Aqui primeiro vamos por aqui. Aqui eu só recomendo matar os gecommonos. Se vocês estiverem matando rápido. Porque senão pode seguir direto. Não vai ter muita caixa ali não. Acho que é só duas. Então tem uma aqui. Aqui é uma aqui e tem outra. Não veio nada nas duas. Agora vamos seguir primeiro aqui por cima. Mais de 100 de data. Pô. Veio bastante aqui. Matar os gecommonos aqui. Abriu aqui. Soltamos a mão. Agora vou descer aqui. Aqui pode seguir direto. Pegar aqui a caixa e ir embora. Agora é só seguir para cá. Descer aqui. Aqui. Vim por aqui. Boa. Veio bastante data. Nas quatro caixas. Agora vou ter que matar eles para abrir a porta. Eu recomendo muito que vocês venham com algum gecommon. Que tenha ou a magia impact. Ou a venom. Que é a segunda melhor. Vai economizar tempo matando os gecommonos quando precisar. Olha o outro mamão me seguiu até aqui. Já vamos continuar por aqui por baixo. Aqui tem que pegar essa caixinha. Pegar essa daqui também. Descer aqui. Tem que matar esse marinho de Vimon para abrir a porta. Vou pegar aqui a data. O outro morreu. Pegar a outra caixa aqui. Até que está vindo bastante data. Agora tem que matar esse daí também. Pronto. Aqui pode ir ou por cima ou pelo outro lado. Vai vir a mesma quantidade de caixa. Só que só venho por aqui se tiver a magia impact ou a venom. Porque por aqui vem os otamamon também. Junto com os cachorros. Pelo caminho de baixo só vem os cachorros. Mas como eu vou atacar todos ao mesmo tempo. Então não vai fazer muita diferença os otamamon não. Esses cachorros custam um pouco a morrer. Ainda está vindo mais. Como aqui demora bastante para matar esses cachorros. Dependendo do desmão que você tiver. Pode até encerrar a quest por aqui mesmo. Porque não vai ter mais muita caixa a pegar não. Bom, agora só vim aqui por cima. Seguindo pelo caminho de baixo. Eu ia ter que ir para baixo. Mas ia vir mesmo com a quantidade de caixa. Agora só seguir por aqui. Desce aqui. E agora desce aqui. Pô, eu peguei bastante data ali. Aqui tem que ir no segundo aqui. Para poder conseguir abrir todas as portas. E pegar todas as datas que tem aqui. Aperto o botão aqui. Aperto esse aqui. E esse aqui. Agora é só pegar essas caixas aqui. Aperto a minha speed. Para mim defender. Agora segue por aqui primeiro. Tomar cuidado para não usar o impact aqui no canto. E quebrar as caixas ali do outro lado. Eu vou para lá. Agora acabou praticamente. É só ir para o outro lado e pronto. Pegar a caixa daqui. E pegar as caixas daqui. É isso aí. Acabou. Aí, peguei... Peguei bastante data, né? Cerca de dois mil. Mais ou menos é o que eu peguei da outra vez. Então é isso, manos. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo de dicas do Digimon World 4. E o próximo provavelmente será o último. No qual eu vou mostrar como conseguir todas as Signature Warpon. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.